Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, eu sou tatuador há 5 anos e desenho desde moleque, desde pequeno. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, eu sou tatuador há 5 anos e eu tenho vários trabalhos de desenhos e quadros e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gosta de desenho? Você gosta de arte? Mesmo que você esteja começando agora, então você ainda não começou, mas tem vontade, sempre quis fazer. Então pessoal, eu vou começar a fazer uma série de vídeos criando esse canal para ajudar as pessoas que queriam aprender a desenhar, que estejam começando agora a desenhar e queiram algumas dicas que eu vou estar passando aí para as pessoas. Eu costumo fazer nos meus trabalhos, algumas técnicas, algumas coisas bem bacanas, o conteúdo daí. Então compartilhe com as pessoas, se você conhece alguém que gosta de desenho, que gosta de arte, que se interessa por esse tipo de assunto, esse tipo de dica. É um parceiro que eu costumo fazer nos meus trabalhos de quadros e desenhos para nos dar ao pessoal que gosta de desenhar, de arte e que está interagindo com isso. Tudo bem pessoal? Não deixe de dar uma conferida lá no nosso Instagram, lá também, com todo o nosso código, quadros, lá, desenhos, tatuagens. É Daniel Tatuagem. Vou deixar aqui na descrição aqui, quem quiser, dá uma olhadinha lá, confere. Logo mais eu vou estar trazendo novos conteúdos para vocês aqui. Tudo bem? Quem gosta de arte, quem gosta de desenhar, pessoal, deixo o feedback de vocês aí embaixo aí. O que vocês gostariam que eu trouxe essa aqui para vocês do desenho? Quais são as suas dificuldades com relação a este assunto? E eu vou responder a todo mundo. Deixar nos comentários aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Toda vez que eu lançar conteúdo novo aí, vocês estarem antenados e pegarem o conteúdo aí. Tá bom? No mais, é isso. Eu gostaria de agradecer todos pelo apoio aí. O canal está começando agora. E o meu intuito é ajudar o pessoal aí que gosta de arte, que gosta de desenho, que tem dificuldade e que quer aprender. E que gostaria também de elaborar trabalhos como os que eu costumo fazer. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até qualquer hora. Fui. Valeu. E não deixe de se inscrever no canal. E logo mais eu vou postar novos conteúdos aí a respeito de desenho. Quem quiser aprender vai ser muito bem-vindo aí. E eu vou fazer o melhor para ajudar cada um. Beleza? E... Valeu. Tchau. 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 Tchau.